Oi gente, e hoje eu vou começar o meu vlog, Jesus, calma aí, na rua, tô indo pra escola, e tipo assim, hoje eu acordei um pouquinho atrasada, então tipo, ai, ele não tá aqui do meu lado, é, eu vou entrar no segundo sinal, e hoje eu vou mostrar pra vocês, o povo lá da sala, que povo louco, vou mostrar pra vocês a quantidade de alunos na minha sala, e vocês vão me seguir nesse dia de hoje, ele tá nublado, ele tá feinho, mas eu vou fazer bastante coisa hoje, vocês vão me seguir, um beijão, até depois. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 E mostrar o meu tipo de vida. É. Aí a gente vai ser um dia muito legal pra eu mostrar pra vocês. Na escola, por exemplo, porque tipo assim, a gente vai fazer a aula de escola. Boa educação. Vai ser muito importante, né? O que é difícil é que tem momentos de um mercado de terceira aula. A noite, quando eu estou reprendo, eu vou fazer um bote, tipo, um bote, 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 um bote. E a noite parece que eu vou fazer um bote. Então, a gente vai ser um bote. Eu vou mostrar as pessoas. Acho que ela é a Hayan. Hayan! Aquele ali é o Paulo, mas ele é um pouco tímido. Luan! Manda tchau. Aquela ali é a Luan. Ela só tem tudo cuidado. Ela também é um cajinho de baixo. E o professor já está entrando. É o jeito disso, né? É o cara de história, gente. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Vou guardar essa lembrança para você. Eu vou usar a imagem de todas as pessoas aqui. Eu vou usar a imagem de todas as pessoas aqui. E vamos lá. Não! Ele vai morrer mesmo. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer mesmo. O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu nunca fiz um vídeo no canal explicando o porquê desse nome, né? Se eu fiz, eu não lembro. Eu vou explicar o que é dinheiro. 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 E aí, para ninguém dar uma bolada, estou fazendo favor. Oi! 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 Acabou, Michelle! Oi! Oi, Laura. Adorei? É... vou abrir você pra cair, não. Ela tá gravando a manada, não. Nossa Senhora, a manada! Não vai me gravar! Eu vou gravar a manada sim! Vai gravar! A Laura cair no meio da... É toda a fraga, não sei. Ai, Jesus. Olha, a dona já tá com... Espera aí, gente. Vamos gravar. É a torcida que você tem, Laura. Vai, Laura, quero ver você correr. Vai, Laura. Já fiquei. Gente, vocês vão sair agora. Nossa, sei lá. Personal. Personal. A gente quer megrar. Bota ela sem fulmão. Depois a fulmão tem que ser feita, seu... Vai até poeira. Gente, cuidado. Você não sai porra, não porra. Olha a fraga, Lucia. Você vai truplicar naquela ponta de água, né? Ela quer brincar. Não, corre às seis. Não vou correr hoje, tá? Não, vai não. Vai sair da segunda. Vai perder o lugar na fila, ó. Não, não, não. Não, não, não. Nossa senhora, você vai levar tudo, seu... Pum, pum. Pode acabar, ó. A dona ficou o final. Olha aquilo ali. Luane, meu aniversário. Oi, Michele. Oi, Michele. Michele, que CNA. A corrida. Aqui na escola, a gente tem mais mulher do que homem. Aí, você vê o tanto de cadanga correndo. Olha o humor. A Arica do CNA falou, graças aia, falou, graças aia. O humor do cabelozinho, olha. Faz um tempo que vocês não viam, Adriano. Agora que na hora do recreio, mas tem que ter um tipo de coisa pra vocês. Tô com um calor, ó. Tô com um chagadinho. 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 E todo mundo tá... Desesperado. Todo mundo se apega. E pronto. Mágica. Mágica. A cara vai ficar sozinha. Odeio matemática. Amo química. Amo química. Amo química. Amo química. Onde? 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 A gente tá indo para toda vez na verdade? A gente tá indo para a Pmicuteta. Agora a gente tá vindo aula. Ia ser uma apresentação de física. E o Invitante tá com essa bola aqui. Ia ser uma apresentação de física. pra gente ver ai agora a gente ta indo a gente ta indo pra minha peca? é não conheço não ta tendo um coisinho de halloween aqui na escola também e esse povo retardado agora estamos indo embora para a nossa casinha a gente ficou o ultimo horário todo sem aula era física eu acho que a professora ta doente a gente ficou na biblioteca lendo o livro e agora mais e pouco eu vou pra casa agora mesmo eu vou pra casa do amigo do amor né amor você vai me levar? pra poder pra poder fazer a maquiagem nela de vampira que ai o amor vai gravar pra vocês pra mostrar o fazendo e até lá beijinho beijinho pra vocês tchau ai gente sou um cadinho acabado estou muito cansada não fiz nada ainda olha eles agora eu estou indo lá no salão poderão tá que ele é pior que eu tá vocês que acham que eu fico nessa vidinha aí maquiada linda e maravilhosa e que ele não faz nada disso ui ele piorou ele é bem pior do que eu e vou passar lá pra poder me encontrar com ele e vou pra casa dessa menininha porque eu acho que ela é pequena quem falou comigo foi a mãe dela eu vou fazer uma maquiagem dela de vampira e o treino foi cancelado hoje não sei o motivo é o pessoal de virginia cancelou ia ser um jogo mas de qualquer jeito a noite eu ia ter o treino da dança também porque é hoje então tipo ia ser muita correria quem ia estar gravando se tivesse jogo hoje seria o Adriano eu não falaria com vocês porque logo depois eu teria que também ir dançar então é bom que abra um espacinho aí aí dá pra gente se arrumar dá pra fazer algumas coisas que eu tô precisando fazer principalmente meus deveres e amanhã eu tenho que se morar na escola que era aquela uma gazarra que tava até lá no último horário que eu falei pra vocês que não tava tendo aula e a gente tava zanzando lá pela biblioteca postando as coisas e lançou as aulas do simulado aí juntou uma no VUCA lá e eu não estudei tem que estudar então é isso na hora que eu chegar lá eu mostro pra vocês ele tomara que ele ainda esteja lá cortando o cabelo porque aí eu mostro pra vocês como que ele é ele é tipo assim quanto mais o negócio tá mais arrumado ele tá penteando ele é o tipo de pessoa que pega o pente da mão da cabeleireira pra ele pentear o cabelo ele é meio louco então tá gente beijão olha aqui o buraco até depois depois de ter cortado da mão se tem ele manda beijinho amor olá meus amores então bom dia hoje eu tô indo treinar lá em Cambuquira porque ontem não teve ontem não teve o jogo lá que eu ia mostrar pra vocês e aí passou pra hoje então aí eu vou ir agora pra rodoviária que o mês que eu bailar a gente não liga vocês não queiram saber nem quantas horas da manhã é é vou agora lá pra rodoviária a gente vai pegar um ônibus pra Cambuquira e lá eu mostro pra vocês alguma coisa se der né no caso porque o Adriano ia vir pra poder mostrar só que aí é não deu pra ele vir aí tá roncando na casa dele xinguei aí tadinho falei assim ah eu queria que você fosse você tinha que gravar você não sabe o que a gente pediu isso faz tempo entendeu mas enfim o que der pra mostrar eu mostro pra vocês se der eu coloco a câmera lá pra gravar e é isso um beijão enfim o que vocês têm tên tên tratada f tên tên O que é isso? Michel, pra cá um pouquinho, pra cá a mim, pra cá a mim, Michel, isso. Olá, gente. Ah, eu tô gravando, tá gravando, a mim tava cansado. Penso! Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. 1ª 3ª . 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 Fonto. Então, gente, eu vim aqui com essa cara Aquele vlog, ele é de outubro, finalzinho de outubro com mês de novembro E por que eu não mostrei ele, não peguei ele no canal mais cedo? Porque eu realmente estava sem tempo, estava chegando a época de Enem e tal Então, ele foi um vídeo que ficou parado ali Então, vocês pensem ele que ele foi ali no final de outubro, por aí E eu não finalizei o vlog, eu percebi que eu não finalizei Depois do meu jogo, eu simplesmente fui pra minha casa Fiz tudo como se eu não estivesse fazendo nada, entendeu? Então, vim aqui falar beijinho pra vocês Tchau, se inscrevam no canal E tchau Tchau Tchau